A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E agora quem poderá me ajudar? Eu! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Foi só uma pequena demonstração do que eu posso fazer Mas e se por acaso eu não encontrar a gente antes? O que aconteceu? Nada sério, só quebrou um braço Mas agora eu vou dar uma demonstração do que eu posso fazer Você não é o Chapulim colorado? Sim! E você? Por isso me chamo de alma negra ou pirata O que foi? Posso viver perigosamente? Porque ninguém, absolutamente ninguém vai impedir a luta A luta que eu vou travar Agora eu vou ter um barco no lugar Uma barco no outro lugar Ai papai! Eu vou ter um barco no ânimo E procurar o que eu tenho Isso, 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 isso Eu vou ter um barco no ânimo E esse é o engenhoso sistema que você inventou É